Depois de muito pensar, eu resolvi gravar esse vídeo pra vocês e hoje eu vou passar aqui uma ideia pra fundo musical de igreja pra você tocar na hora que o pastor estiver lá na frente pregando ou alguém estiver fazendo alguma coisa lá você fazer um fundinho bacana pra complementar o que estiver sendo falado lá, beleza? E por que eu pensei muito? Porque eu não gosto de passar nada pronto eu gosto de ensinar os meus alunos a pensarem todo mundo que tá lá dentro do método teclado raiz eu passo a minha visão, eu passo conteúdo prático mas principalmente eu ensino eles a pensarem porque que graça tem ficar copiando os outros, né? Mas eu vou passar aqui pra que você também consiga pensar depois desse vídeo por conta própria então pega o conteúdo, aplica e depois você começa a explorar outras possibilidades já chega dando like, clica no joinha aí não custa nada, você tá aqui consumindo conteúdo e não deixa o joinha clica aí, vai fazer bem você vai conseguir fazer com que esse vídeo alcance mais pessoas e se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo clica em inscrever-se, botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa a notificação pra você não perder nenhum vídeo não ficar de fora de nada toda vez que sair vídeo novo vai chegar notificação no seu celular, beleza? A primeira dúvida que vem na minha cabeça e eu imagino que vem na sua também na hora que você vai fazer um fundo musical na igreja é o seguinte qual o tom que eu faço, né? qual o tom que eu vou tocar? então, particularmente falando eu vou passar aqui uma base em um tom que eu gosto demais que é o tom de restenido eu acho muito bonito algo que começa em restenido seja uma música, algum fundo, um instrumental não sei porquê mas eu curto bastante o som do restenido fica suave e ao mesmo tempo você consegue trazer uma pressão diferente tá? então a gente vai fazer com base nesse tipo de acorde aqui e aqui o primeiro acorde da base vai ser o Ré sustenido maior com sétima maior tá? a sétima maior tá aqui no Ré beleza? nessa altura você já tem que entender de formação de acorde se você não entende conheça o método do teclado raiz vamos lá Ré sustenido com sétima maior depois a gente vai fazer o Sol sustenido maior a tríade básica porém eu tô fazendo invertido em vez de eu fazer o Sol sustenido aqui eu vou passar esse Ré sustenido cá pra trás tá vendo? fiz uma inversão por que eu tô fazendo isso aqui? pra dar um contraste aqui nas notas melódicas repara só essa nota aqui tá destacando depois vai ser o Dó então fica eu quero trazer essa sensação beleza? então primeiro acorde Ré sustenido com sétima maior e Sol sustenido invertido começando aqui pelo Ré sustenido beleza? você pode ficar variando durante muito tempo só nisso aqui o tempo que você quiser na hora que você quiser mudar você já vai vir aqui pro Dó sustenido opa até escorreguei aqui mas vamos lá de novo Dó menor tá? Dó menor aqui Lá sustenido maior e Sol sustenido maior show? então a primeira parte ficou assim ó pode fazer um compasso aí quatro por quatro um dois três quatro um dois três repete um dois três quatro um dois três agora você faz isso aqui ó você pode até repetir isso aqui se você quiser e aí volta pro Ré sustenido de novo bem simplesão e que fica top fica top na hora que você sentir que a pregação tá mais suave fica só nesses dois primeiros aquares já deu uma crescida você já vem aqui pro Dó menor e aí você faz isso aqui ó tá vendo? eu tô fazendo o Dó menor aqui ó eu faço uma passagem do Dó passando pelo Ré chegando no Ré sustenido Lá sustenido ou Si bemol tô fazendo aqui invertido também tá vendo? começando pelo Fá e chego no Sol sustenido naquele mesmo formato que a gente tava fazendo antes show se você fazer um fundo assim ó você só precisa de expressão na hora que você for tocar e de um timbre bacana no caso aqui eu tô usando um piano e um pad só isso aí beleza? porque eu posso fazer suave que o pad vai tá sustentando no fundo você pode marcar você pode fazer algum arranjo aí vai dar a sua criatividade aí beleza? mas basicamente você pode fazer Ré sustenido com sétimo maior Sol sustenido variar dentro disso aqui e depois você faz Dó menor Lá sustenido e Sol sustenido base simples, fácil, útil e bacana vai ficar muito bonito se você fizer isso aí na igreja e eu espero ter te ajudado e lembre-se não fique preso só isso aqui não queira ficar só copiando crie seus próprios arranjos varia a forma de tocar muda a inversão dos acordes aprenda a pensar por conta própria porque aí você desenvolve uma identidade musical própria sem ficar copiando tudo, tudo à risca que as outras pessoas fazem beleza? aquele abraço espero que você tenha gostado compartilha com mais um amigo e tamo junto!